Música 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 Oi! É uma escola feliz em uma vacância. E aí! Vamos ver que o ponto. O que você quer fazer? Soar aqui na G. Bem, soar aqui na G. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.